A gente tem a Camila Rodrigues, Nayara Moura também já posicionadas aqui. A Camila está acompanhando, né? A polícia está procurando por um casal. Atenção, olha a história desse caso aí. Procurando por um casal que bateram de forma proposital em um motociclista. Esse casal teria, né? Nem foi um acidente, né? Foi um crime. Já que, segundo a polícia, esse casal teria batido de forma proposital. Ou seja, eles quiseram bater e atingir esse motociclista, provocar o acidente e do mais. Daqui a pouco você vai ver os detalhes desse caso aqui no Balanço Geral. Mas eu vou começar com a Nayara Moura, que está ao vivo também no Balanço Geral. Hoje é um dia livre de impostos. Falando assim, talvez não signifique nada para ninguém. Mas em alguns produtos, a gente chega a pagar até 60%, 70% do preço do produto. Está relacionado o quê? A impostos. Isso está acontecendo hoje em todo o Brasil. E o Brasil tem gasolina hoje sendo vendida a R$ 3,30. Isso tudo para mostrar quanto a gente pagaria não fossem essa gigantesca carga tributária que a gente tem no país. Ah, Luarzy, eu sou pobre e não tenho nada a ver com isso. Tem, amigo. O arroz, o feijão, o óleo, tudo que você faz hoje tem impostos embutidos. Nayara, tem exemplos para a gente saber? Um tipo de produto, quanto ficaria sem e com os impostos? Bom dia para você. Oi, Luarzy, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje é o dia livre de impostos, Luarzy. É oportunidade para o pessoal poder comprar mais barato. E outra oportunidade para a gente saber a quantidade de impostos que a gente paga aqui. Sim, tem como você saber quanto que custa um produto sem imposto e com imposto. Mas para a gente ter uma ideia, Luarzy, o produto que mais tem, um dos produtos que mais tem impostos aqui no Brasil é o perfume, por exemplo. Para a gente ter uma ideia aí, mais de 27% só de impostos. São mais de 500 empresas só aqui em Goiás, cadastradas aí, que participam desse dia livre de impostos. E aí o pessoal que está assistindo agora em casa, gente, se perguntando como que eu faço para saber se é a empresa que eu gosto de comprar, a loja que eu vou, se eu estou em alguma loja, se elas estão participando desse dia livre sem impostos. E aí tem o site ali, dia livre sem impostos, que você pode jogar. Mas o ideal, Luarzy, é você perguntar na empresa quando você chega, porque às vezes nem todas as empresas acabaram se cadastrando. A gente está aqui, inclusive, numa casa de carnes, um açougue na Vila Brasília, que a gente vai mostrar um pouquinho essa questão do preço que você falou. Quanto que é com imposto e quanto que é sem imposto. Deixa eu pedir aqui para o João Roberto, para a gente vir acompanhando aqui, vamos puxar aqui a câmera e vamos andar um pouquinho aqui nessa casa de carnes. Pedir aí atenção ao telespectador para a gente dar uma olhadinha aqui dos produtos que estão, quanto que eles custam com imposto e quanto que eles custam sem imposto. Deixa eu vir aqui, que aqui está mostrando certinho o preço, viu, Luarzy? Só para a gente ter uma ideia, olha só, contra filé, foi tirado o imposto aqui. Ele foi de 54 para 42. A gente tem aqui também um outro exemplo, colchão mole, patinho, também sem imposto, ele cai 10 reais mais ou menos, até mais de 10 reais no valor. Eu vou conversar com a CDL agora, para a gente entender melhor como que é esse dia sem imposto, como que as pessoas podem, inclusive, né, perguntar ali nas lojas se o produto tem ou não tem imposto. Primeira pergunta, eu acho que é a maior pergunta de todas, né, todo mundo se faz isso. Quanto que a gente paga em média de imposto, depende muito do produto, produto que tem mais imposto, por exemplo. Você tem o perfume que é um produto com bastante imposto, mas conta um pouquinho para a gente, para a gente ter essa noção do que a gente gasta. Eu converso com o Bruno de Paula agora, diretor da CDL. Bom dia. Bom dia. Então, depende do produto. Então, por exemplo, a gente está aqui na Casa de Carne, a Casa de Carne, e o segundo IPPT, que é quem faz o levantamento do imposto médio pago por cada produto, esse ano ficou em 20,4%. A gente estava mais cedo num posto de combustível, que a gasolina ficou com 39,45% de desconto. Então, depende muito do produto. Igual você falou, perfume, a carga tributária dele é muito alta, então ele chega a 50, 60, até mais. Até falei 30, mas chega a 50, né, de carga? Passa, passa de 50%. Por que esse dia, né, esse dia, como que funciona? O proprietário, o empresário, ele sai no prejuízo de alguma forma ou não? Realmente tudo é retirado de imposto para esse dia? O dia, assim, não é uma ação governamental que ela está cortando imposto. Então, o empresário vai continuar pagando imposto normal. É um dia simbólico de um protesto que a gente faz de conscientização para as pessoas sentirem no bolso o que seria o poder existitivo dela se ela não pagasse aquele imposto. Então, por exemplo, citaram ali carne que estava de 62 por 49. Então, ou seja, se não tivesse imposto, ela estaria pagando 49 naquela carne que normalmente é 62. O combustível, por exemplo, hoje lá de 5,45 a gasolina estava por 3,30 o litro. Então, você veria assim o quanto que isso influencia. E sobre a questão do prejuízo, realmente é a empresa participante que está arcando com isso daqui. Aí, normalmente, a gente instrui eles até jogar isso daí como sendo uma verba de marketing, porque acaba tendo uma repercussão, acaba atingindo clientes que normalmente não viriam no seu estabelecimento. É um protesto, né? Um país que sempre pagou muito imposto e continua pagando muito imposto. Isso pesa demais no bolso das pessoas, dos brasileiros como um todo. Agora, eu estava falando, né, para o Loares, inclusive, quem quer saber se aquele estabelecimento que geralmente você costuma comprar tem, está com esse dia livre? A melhor coisa é perguntar, chegar e falar, você está com a promoção do dia livre sem imposto? Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente teve adesão de casas de carne, a gente tem dois shops, que é o Shopping República e o Shopping Cerrado, que estão, então, a maioria das lojas lá estão. Você também consegue ver pelo site dialivideimposto.org.br, que lá tem o cadastro de todas as lojas, só que, como a gente já adiantou para vocês, acontece de, principalmente no shopping, uma loja não fez o cadastro, mas aí vê que está tendo repercussão, acaba entrando também no meio. Então, é muito nesse sentido. E acompanhando o movimento, ver como que está sendo lá no dia a dia mesmo. Bruno, obrigada, Vim, pelas suas informações. Pois é, Oloares, a gente que está aqui nesse açougue na Vila Brasília, tem um preço mais atrativo, tem até produtos com mais de R$ 10,00 de desconto ali, do que ele é normalmente, com o preço que ele é normalmente praticado. Agora, eu tenho um dado para você um pouco assustador. Os goianos já pagaram, só nesses cinco primeiros meses do ano, sabe quanto de impostos, Oloares? Mais de R$ 24 bilhões, isso só é imposto, é muito dinheiro, né? E aí, como a gente falou, o dia livre sem impostos é uma forma de protesto dos empresários aí para essa alta carga tributária que a gente acaba pagando no Brasil. Oloares? Obrigado, Nayara. Eu até concordaria em pagar 100% de imposto, não teria problema se esse dinheiro fosse bem aplicado. O problema no Brasil é o que a gente paga de impostos, que vai parar no ralo da corrupção, vai parar no ralo da malversação do dinheiro público, ou seja, o que é desviado, aí nunca chega, porque não falta dinheiro para educação, saúde, outras coisas. O problema é que ele é desviado no meio do caminho e aí pronto, a gente sabe o que acontece. Obrigado, Nayara. Obrigado pela informação.